Eu tenho certeza que o Bloop é o Rafael, aquele garoto misterioso que apareceu aqui em casa. Mas antes, meu caneco... Peraí, do que você tá falando, seu maluco? Cara, se você olhar os comentários, tá todo mundo falando que esse garoto misterioso que apareceu aqui em casa é muito parecido com o palhaço da Deep Web, Bloop. Peraí, Xinguilau, você tá falando de um palhaço que te comprou mó tempão lá atrás lá na Deep Web? Ah, isso mesmo. O que mais me intriga nisso tudo é que depois que esse palhaço sumiu, um garoto misterioso apareceu em nossas vidas, o Rafael. Não esse é Rafael, tá? Aqui o nome do Sandega é Rafael. Outro, outro é Rafael. Ah tá, fiquei confuso agora, pode explicar melhor. A gente tem uma outra entidade misteriosa aqui no canal chamada Smile, o Stalker. Ele pegou um youtuber pequeno chamado Rafael uma certa vez. Nós encontramos ele amarrado, como você pode ver aí. Salvamos ele e trouxemos aqui pra casa. O Smile tentou parecer que ele era o verdadeiro Smile e maior confusão aconteceu, no fim a gente viu que ele era inocente. Mas será que ele é tão inocente assim mesmo? Ele não era o Smile, mas quem garante que ele não está ligado ao circo da Deep Web? Eu separei aqui algumas teorias. Eu sei, ainda não tem nada no meu quadro. Mas logo, logo eu vou botar as melhores teorias de vocês inscritos aqui. Tá, mas qual vai ser o plano, Xinglau? A gente vai chamar o guri aqui, amarrado nada e ficar fazendo pergunta pra ele? Boa ideia, Jumbra! Você é um gênio! Eu vou ligar pra ele aqui. Meu Deus! Oi, Rafael! Aqui é o seu amigão Xinglau, beleza? Cara, desculpa estar te mandando áudio essa hora. Você consegue vir aqui em casa me ajudar em uma gravação rapidinho, meu mano? Amigão? Ele viu duas vezes o cara na vida. Ele já me mandou um áudio aqui, beleza? Vamos dar uma olhada. Oi, Xinglau! Claro, claro! Estou resolvendo umas coisinhas aqui e eu já já apareço aí. Legal! O Rafael falou que... Peraí! A impressão minha tem um barulho de circo. É, de aquelas músicas! É isso! Escuta de novo, só pra ter certeza que talvez a gente esteja escutando coisas. Oi, Xinglau! Estou resolvendo umas coisinhas aqui e eu já já apareço aí. Resolvendo umas coisinhas, um barulho de circo. Tá muito suspeito isso aqui, hein? Sinceramente desconfiado. Ele realmente tá ligado ao circo Abra. É um circo da Deep Web. Então, eu não achava, mas depois desse áudio aí eu tô começando a achar que é também, mano. Maravilha! Ele tá chegando. Pega a corda. Seguinte, o plano é o seguinte. Você vai pular e a gente vai começar a amarrar ele ao mesmo tempo. Tá, peraí que é muita informação pra cá. O que é que ele tá chegando? 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 Opa! E aí, maninho? E aí, rapaziada? Vem gravar vídeo, ó. Já tô aqui a tudo separadinho. Tranquilo? Vai lá, Rafael. E aí, Rafael, meu amigão. Vai! 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 Não se mexe! Não se mexe! Calma! Eu sei que você tá confuso! Não tem direito a falar nada! Eu sei do teu paninho sujo! Eu sei quem é você, tá? Nós descobrimos tudo. Eu não tô entendendo nada de novo isso, vocês me amarrando. Toda vez que eu venho aqui, vocês vão me amarrar agora. É porque você é suspeito! Ele é suspeito demais! Vamos amarrar ele melhor! Ok! Agora vai começar de verdade esse vídeo aqui. Galera, é o seguinte. Deixa seu like e se inscreve, porque aqui nós temos o verdadeiro Bloop, o palhaço da Deep Web. É isso aí. Você tá frito, seu pancadinho! Eu sei! Eu sei! Eu vou pra você! A gente já te amarrou falando que você era o Ismael, mas você é muito mais a cara do palhaço Bloop. Tá todo mundo comentando que você tem características parecidas e dentre delas é o seu rosto. Tem características parecidíssimas com o do Bloop. O olhar dele é parecido e muita coisa. Olha ali pra câmera aqui, ó. Que sentido, Tice? Ele não tem barba e eu tenho barba? Você deixou crescer pra se esconder. Você tem até o final desse vídeo pra se explicar melhor, ok? Senão a gente vai ligar diretamente pra polícia. Seguinte, galera. Ele tem um bom ponto aí, mas ele deixou a barba crescer aí. Pra provar, eu tenho aqui kit palhaço, tá? Eu comprei umas fantasias baratinhas. Eu vou pintar ele igual um palhaço e vamos provar que você vai ficar a cara do Bloop. Pera, pera. Você vai me pintar? Três, dois, um. Transição especial. Prontinho. Aqui, ó. Tá a fuça do Bloop. É o Bloop. É o Bloop. Ó, agora que ele tá pintado, podemos provar que ele é o Bloop. O palhaço da Deep Web. Chama a polícia. Calma, 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 calma. Não tá bom. Não, desliga isso aí. Não tá parecido. Eu acho que a gente tem que achar mais provas do que ele é o Bloop. Tá, borró, seu palhacinho. Você pode até tentar enganar a gente agora, falando que você não é o Bloop, que você não parece o Bloop. Ai, tá bom então. Eu vou descartar a primeira teoria da conspiração. O rosto dele é realmente pintado. Não tá tão parecido assim com o do Bloop, beleza. Fora que meu olho é diferente do Bloop, o olho dele é branco, meu não. Ih, eu acho que ele pegou a gente nessa, Xinguilão. O Bloop usa lente. Ele é um palhaço. Boa, você é inteligente mesmo, hein, Xinguilão. É, cadê tá lente, seu bandidinho? É, rapaz. Ó, eu não vou enrolar muito nesse vídeo, não. Como eu falei, existem teorias que vocês mandaram pra mim, teorias secretas aqui. E todas essas teorias que vocês estão vendo, que estão bloqueadas aqui no momento, são irrefutáveis, porque foram os inscritos detetives aqui da Bower Gang que fez, entendeu? Ou então você tá ferrado. Você não me chamou pra isso, né? Pra me amarrar de novo e me acusar novamente. Chamei. Você é muito suspeito, tu apareceu do nada. Vamos pra próxima teoria da conspiração. Maravilha pra gente desbloquear a próxima teoria de vocês. Eu tenho que passar por essa fase aqui no Fall Guys. O jogo é pra celular, então clica na descrição e já baixa pra você jogar comigo também. Olha só que mapa bonito, véi. Ok, o jogo vai começar. Vamos lá. Vai, vai, Xinguilão. Não, 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 não. Eu vou ficar primeiro, epa. Pera. Cai de barriga, pulei. Meu Deus do céu. Sobe, sobe, sobe. Ai, meu Deus do céu. Eu não posso perder, eu não posso perder. Eu tenho que ganhar. Eu quero saber a próxima teoria da galera. Você cai, você cai. Isso é muito ruim, Xinguilão. Galera. Você vai cair de novo, cara. Não vou, não vou. O Pai é bom. Galera, deixa o like e se inscreve, beleza? Ô, galera. Tem que esperar, eu acho. Aí, passou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Pegou amanhã, pegou amanhã, pegou amanhã, pegou, 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 boa, pegou amanhã, já era. Se você quer provar que é melhor do que eu no Fall Guys, clica no primeiro link aqui da descrição, ok? Boa, 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 boa. Como vocês podem ver agora, tem pra celular. Você tá indo pra onde? Você tá indo pra onde que eu não tô vendo? Calma, calma, calma. O pai desenrola, o pai desenrola. Eu acho que tem que voltar, eu acho que tem que voltar, hein. Eu acho que é pro meio, eu acho que é pro meio. Ah, são botões. Boa, boa, agora você vai pra... Ah, boa, 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 conseguiu, conseguiu. Agora não tem erro. Ai, minha cabeça. Conseguiu, 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 o que importa. Sai da minha frente, meu filho, ok. Ok, ok, fui ameaçado, voltei pra cá. Sai, sai pra lá. Legal! A voz dele é muito parecida com a voz do Bloop. Maravilha! Conseguimos desbloquear, agora você liga aqui, ó, meu filho. A teoria que a gente desbloqueou aqui é o seguinte. Voz. Eu não tinha pensado nisso. E agora, Rafael, dá a famosa risada do Bloop aí. Não, não, pera aí, você tá fazendo com má vontade, menino. Não, 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 é claro. Olha, eu tenho uma foice de plástico, eu não tenho medo de usar. Faz direito, voz e risada do Bloop. Eu sei que é você. Eu não sou o Bloop. Pera aí, a voz me lembra um pouquinho, mas essa risada não tem nada a ver, Xilão. Seguinte, a voz dele realmente é um pouquinho parecida, mas não dá pra mim bater o martelo que é. Faz o seguinte, fala, é, respeitado público, igual o Bloop faz lá. Respeitado público, não tá batendo dentro da roupa. Não sei se ele dava medo da roupa, mas não tô sentindo. Assim, os dois têm um sotaque parecido, eu consigo identificar o sotaque, mas a voz tá diferente. Eu acho que ele tá tentando fazer de má vontade. É, eu acho que ele tá fazendo má vontade de propósito. Cara. Seu bandidinho. Eu vou apelar. Eu vou apelar. O que ele vai fazer? Eu tô com as minhas ferramentas aqui e a próxima. A gente vai curar ele, Xilão. Meu Deus, tá Xilão. Meu Deus, eu não acredito. Não faz isso, não usa isso. Não, esse é um instrumento onde eu uso apenas para apelar, para os outros fazerem o que eu tô mandando. Você é o Bloop? Não. Você é o Bloop? Não. Eu vou te irritar pra sempre aí, seu Bloop. Aí eu admito logo que você é o Bloop, que eu não gostei. Mas eu não sou o Bloop. Estragou meu brinquedo. Tá bom. Beleza. A voz não tá tão parecida assim. É, e ele não confessou também. Mas olha, cara. O seu áudio que você mandou pra mim no WhatsApp, nitidamente deu pra escutar um barulho de ciclo. Coisa que o Bloop é. Boa, boa, Xilão. Eu tinha esquecido disso. Uma pessoa não mora num circo. Eu sei disso. Eu acabei de passar ali numa feirinha que tava tendo umas músicas altas e tal. Ah, desculpe. Bloop, eu sei que você é o Bloop, tá? Todo palhaço é bom em malabarismo. Mas vai ter que desamarrar ele. Não. Vai fazer amarrado. O quê? Eu preciso que você mostre agora que você é o Bloop. Mostra os seus dotes artísticos aí. Vai. Igualzinho o Bloop. Ele também era uma porcaria nisso. É verdade. O Bloop era horrível em malabarismo, assim como ele. Sabe uma coisa que o Bloop era ruim também? Piada. O quê? As piadas dele não eram tão ruins assim. Opa. O quê? Ele falou que não era tão ruim? Lembra que o Bloop odiava quando a gente falava que as piadas dele não estavam legais e a gente não ria? Bloop é o palhaço risonho. Ele gostava que a gente desse risada. Me conta uma piada aí. Me conta uma piada. É... O que aconteceu com a galinha que atravessou a rua? Não sei. Nem eu. Ele é ruim em fazer piada assim como o Bloop. Ah, tô começando a ficar mais suspeito. Galera, não, não rir. Não rir. Não pode rir. Não tô achando engraçado, não. Nossa! Piada ruim. Rui. 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 Galera, minha piada foi boa. Eu odeio quando vocês acham que minha piada foi ruim. Igual o Bloop, né? Não, não, não. Moral. Isso aí foi a coisa mais suspeita que eu vi até agora. Mano, você tá literalmente amarrado, pintado de palhaço. Eu fiquei ali... Contra a minha vontade. Fazendo barulho irritante. E o que você não gostou é que a gente não riu da sua piada. Não sei, galera. Ao mesmo tempo que ele se defende, ele se complica também. Seguinte. Vamos pra próxima teoria da conspiração. Altura! Altura! É isso aí. Altura! Meu filho, seguinte. A gente tem ali na Deep Web informações privilegiadas. Editor, abre aqui, ó. É esse site maluco que vocês estão vendo aí, que a gente já abriu várias vezes. Existem informações dos palhaços que a gente compra. Como peso, nome e altura. Uma coisa que eu sei que não dá pra mudar é a sua altura. Não dá. Você tem aquela altura, você tem. Como vocês podem ver aqui, a altura do palhaço Bloop aqui na Deep Web é de 1,84. Ele é alto. Você também parece ser bem altinho. Vamos medir ele. Se a altura bater... Meu Deus! Você vai ser muito suspeito. Eu já vou te prender. Fica com o celular já pra chamar a polícia. Ah, beleza. Eu vou parar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Ok. Olha aqui na fita métrica. 1,84. Vamos ver ele. Pera aí. Ele tá batendo... Ah, não. Já vai chamar a polícia. Já vai chamar. Você tem a mesma... Por que que você tá com os pés levantados, seu bobão? Ah, eu só queria ser um pouquinho mais alto. Ah, meu Deus! Ele é bem mais baixo. Nossa, galera. Ele é bem mais baixo que o Bloop. Tem 1,79. Pelo amor de Deus, ok? A altura dele já não bateu. Tô começando a ficar preocupado. Mas e, sei lá, se eles mentiram ali? Não, eu não tô preocupado em ele não ser o Bloop. Eu tô preocupado em ele ser um mentiroso tão perfeito assim. Porque quando ele virava o Bloop, ele botava um sapato de 5 centímetros. Ele achou que eu não vi. Você é o Bloop. Você é o Bloop. Beleza. Eu não sou o Bloop. Meu Deus do céu, gente. A gente tem taco de bens, não tem coisas o suficiente aqui pra nos proteger. Ele vai bater nele? Não, a gente precisa se proteger. Pelo amor de Deus. Ele é o Bop. Ah, eu ia bater nele. Que isso, Jumbra? Você cada vez tá mais encrencado. Sua voz! Você modifica quando você faz ele, por isso que não tá aparecendo. Sua altura você usa tamanco. Sua maquiagem você usa outra. Por isso que não tá aparecendo agora. Tudo bate. Tudo bate, ok? Nada tá batendo, mas eu cheguei lá e tá meio doido. Mas tá bom. Vamos fingir que por acaso, realmente, a altura dele a gente tem que descartar. Vamos pra próxima teoria. Acho que a tua sonharia tá meio ruim, Chiglau. A gente tem que ver um do escrito. Fica quieto. Vamos desbloquear a próxima teoria de vocês. Legal, galera. Tô novamente aqui no Fall Guys. E pra mim liberar a próxima teoria de vocês, eu tenho que passar por essa fase aqui. É um castelo isso aqui? O que que é? Nossa, esse mapa é bem bonito também. Vai começar, vai começar. Oi? Vamos nessa. Nossa, eu já não fui pro primeiro. Eu já tô com azar. Passa arrastando em alguém, hein, Chiglau. Tá sendo empurrado. Não, eu tô concentrado. Pera aí. Não, 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 não. Não cai aqui, Chiglau. Pelo amor de Deus. Show, 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 show. Passou com facilidade. Nossa, tem bastante pessoa atrás de mim, mas também tem muito na frente, cara. Ai, não. Você pulou muito mal. Caiu, mas já voltei, ok? Show demais. Boa, 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 boa. Tá fácil até agora. Meu Deus do céu, eu preciso passar disso. Eu quero saber a próxima teoria. Galera, lembrando, download na descrição do vídeo. Vai, Chiglau, foca aí que a gente precisa de você, velho. Uuuh, não, não, não. Uuuh, quase que ele pegou carona. Ok, eu tenho que ficar esperto na hora de pular. Mais um, só mais um. Passou, passou. Show, 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 show. Sem desespero agora pra não perder de novo. Nossa, agora é um monte, é um monte disso. É só eu pegar. Pula agora. Boa, boa, boa. Boa, boa. Legal, 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 legal. Vai, vai. Ai, ai, boa. Boa, boa, boa. Isso, jogou muito, jogou muito. Vai, 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 linha de chegada. Ganhou, ganhou. Eu não vou comemorar. Consegui. O Rafael apareceu quando o Bloop sumiu. Legal, desbloqueamos. Desbloqueamos. Seguinte, seguinte. Será ferrado. A teoria do nosso inscrito ali, como vocês viram, é muito boa. Rafael apareceu, Bloop desapareceu. Bloop aparece, Rafael desaparece. Eles nunca estão no mesmo ambiente. Essa é uma ótima... Poxa, e lá. O nosso inscrito está muito inteligente. Nem a gente tinha pensado nisso, cara. É, realmente. Por que você só apareceu quando o Bloop, o palhaço da Deep Web, sumiu da nossa vida? Ele era um cara que aparecia toda hora. Ele pegou o Jumbra, ele fez várias coisas. Desaprontava, pegou o Billy, fez isso, fez aquilo. Ai, o Rafael apareceu, ele foi embora. Que coincidência, meu Deus. Qual é a sua desculpa? Eu só apareci quando você me chamou. Não. Não, peraí. Você apareceu na minha vida. Eu estava fazendo um caso com a Liga Mistério, fui na casa do Ismael e achei você amadinho. Ai, o Ismael me pegou, tadinho de mim. Será que ele trabalha pro Ismael ir pro circo? Será que o Rafael, que é o palhaço Bloop, se uniu aos stalkers pra eliminar a gente? E agora ele se infiltra fingindo ser um amiguinho da Bauer Gang? Seu amiguinho! Pera, pera. Eu acho que a gente tá indo muito longe, galera. O Ismael não ia se aliar aos palhaços. Eu acho que você já é doideira, já, hein? Se explique. A única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que eu não sou o Bloop. Ai, de novo isso. É por isso que eu vou ter que voltar com a minha velha amiga Máquina de Choque Antimentira. Eu não vou levar choque de novo, né? É só você não mentir. Isso aqui é uma máquina de mentiras. Toda vez que alguém mente, ela dá um choque. Vamos provar com o Rafael. Calma! Eu não liguei ainda, Sandega. Mas eu tenho medo de choque, né? Ó, ok. Não, não, não. Só pra tentar, tem que botar que funcionou. Potência máxima. Ela não tá grudando. Eu tenho medo de choque, eu juro, eu juro, eu juro. Qual é o cara mais descolado e bonito da Bauer Gang? Eu sempre pergunto isso porque é muito óbvio. Isso é muito fácil, Sandega. Ela não tá pegando, parece. Cara, eu considero que eu sou o cara mais bonito da Bauer. Eu, peraí. Eu acho que eu tava certo. O que ele acha que é mais bonito, será? É, peraí. Se ele tá mentindo? Eu acho que quem tá mentindo aqui é você, hein, Chico. Eu não tô mentindo. Eu realmente acho que eu sou mais bonito. Aqui a máquina tá com defeito, olha só. Eu acho o Rafael muito lindo. Ai. Viu? Eu acho que ele mentiu. Bob! Você não vai escapar. Tentou mudar de assunto, né, safado? Agora é o seguinte. Eu vou ter que segurar porque essa máquina, ela tá meio... Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vai ser perfeito, galera. Potência máxima. Por quê, cara? Falando bem sério agora. Esses vídeos parecem zoeiras, mas eu fico muito nervoso quando eu gravo ele. Porque a gente pode estar com um maluco na nossa casa. Um doido. Por que você nunca está no mesmo lugar que o Bloop? Por que quando ele sumiu, você apareceu? Você é extremamente suspeito. Agora eu tenho data pro Smile me capturar? Mas o Smile me capturou na época que o Bloop foi embora. Eu não tenho culpa disso. Você tá dizendo que foi só coincidência. Foi só coincidência. Você tá dizendo que ele pode aparecer junto com você. Sim. Porque vocês não são a mesma pessoa. Não, a gente não é a mesma pessoa. Eu nem... Nunca vi o Bloop na minha vida. A máquina não apitou. Será que tá com defeito mesmo? Eu acho que tá, porque... Será que ele é um palhaço treinado? Não, eu acho que a máquina tá com defeito. Porque vocês viram que quando eu falei que o Sandega era bonito, ela apitou? Tá estranho isso? E não, eu acho que a máquina tá funcionando muito bem. Vamos supor que então... Aqui, essas duas teorias também estão erradas, né? O Bloop e o Rafael não apareceram no mesmo local. Porque foi coincidência. A única maneira de provar isso foi com a máquina de mentir aí. Ela não apitou. A única que até agora eu vou deixar aqui é a voz. Isso não dá pra negar. A voz deles, se vocês olham os vídeos, são extremamente parecidas. Pode ser que a tonalidade não esteja aquelas coisas. Porque você pode modificar aqui. Mas lembra. A voz lembra muito. Seu olhar lembra também. Eu não tenho mais tantas teorias minhas. Eu acho que a gente vai ter que gastar a nossa última dos inscritos de novo. Porque são teorias muito boas. E depois a gente tenta achar alguma nossa. Acho uma boa ideia. Então vamos lá. Vamos pra última partida aqui. É a última, a última teoria. 3, 2, 1, vai. Eu preciso liberar mais teorias. Vamos lá. Pera aí. Deixa eu entender o que tá rolando aqui. Pesa. Esse mapa parece... Eu vou ir pela ponta. Nossa, esse mapa parece complicado. Eu só vou seguir esse monte de gente aqui. Eu só vou seguir. O mapa pisou na cabeça do menino. Meu Deus. Não pode pisar na água. Ai, não sabia. Ok. Maravilha. Tá. Com calma. Você entendeu a situação agora. Já. Que isso, Xinglau. Pera aí. Pula. Opa. Foi, foi, foi. Pula, pula, pula. Vamos nessa. Só prosseguir. Meu Deus. Ai. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Olha ali ele querendo me ganhar. Você não vai me ganhar não. Você já foi muito na frente. Pula, pula. 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 Opa. Mais um. Pula. Mais um. Não, 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 não. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Maravilha. O Rafael havia falado que tinha um canal no YouTube quando o Esmael prendeu ele. Cadê esse canal? E mano, essa teoria na verdade é muito boa. Você falou pra gente que quando o Esmael te prendeu, o motivo do Esmael ter prendido você é que você tinha um canal no YouTube. Ca-nal. Mas é verdade. Calma. O Esmael só pega youtuber, certo? A gente nunca viu esse canal dele. Eu nunca perguntei. A gente nem foi atrás pra saber se isso é verdade. Você é um youtuber mesmo? Se você provar que realmente o Esmael pegou você por ser um youtuber, essa é a prova definitiva. Tipo, ele não é o Bloop. Ele é só um youtuber que eu amarrei aqui agora de novo e tô dando uma de maluco. Você sempre dá uma de maluco, né? Mas realmente. Você amarrou ele já duas vezes e gravou, né? Você percebeu que você tá filmando e você tá com a foice aí atrás. Não, mas o Xinguilá me obrigou. Cada polícia aí investiga a gente. Eu acho que isso dá um grande processo, ficar amarrando as pessoas assim. Mas se ele for o Bloop, nós somos heróis. Ele tem um ponto. Então vamos ver esse canal no YouTube logo. Quero ver. Vamos ter que desamarrar ele, ok? Ok. Se ele não pudesse desamarrar, valeatório, né? Mostra seu canal. Prepara a foice, por favor. Prontinho, eu tô preparado. Você não tá ligando pra ninguém não, né? Não. Canal chamado... Fica aqui. Ele tem um canal no YouTube. Ele é youtuber. Ele tem um milhão de inscritos. Olha. Não, pera aí. Um inscrito. É um inscrito, não um milhão. É, eu não consegui mais inscritos. Não, tá de sacanagem comigo. Eu acho que não conta, né? Não sei se não conta. Tem a foto dele, o nome dele. Ele é um youtuber, ele tem um canal. Tem um inscrito só? Você se lembra muito bem que eu avisei que eu era um youtuber bem pequeno no outro vídeo. É, mas você falou pequeno. Eu achei que era, sei lá, 100 mil inscritos, alguma coisa assim. Mais um! Cara, como eu não sou um youtuber desumilde, tá bom. Você realmente é um youtuber. Canal no YouTube é verdade. Descarta essa teoria aqui. Que bom que vocês me desamarraram, né? Graças a Deus. Não aguentava mais. Rafael, me perdoa. Eu jurei com meus amigos que você era o Blop, o palhaço do Deep Web, mas eu estava errado. Você é só um youtuber. Vai lavar seu rosto, mano. Já é a segunda vez, já, né? Galera, mito desfeito. Ele não é o Blop. Muito obrigado pelas teorias que vocês fizeram aí. Agora que a gente viu a verdade, eu vou me desculpar com ele aqui e finalizar o vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Vejo os dois últimos vídeos no canal e tchau!